O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A ponte que liga a rua João Ataliba Wolf, a Vila dos Pescadores, está em estado precário. Segundo moradores, além do problema estrutural da ponte, a falta de iluminação do local torna cada vez mais crítica a situação. A presidente da Câmara de Vereadores, Evânia Nunes de Lima, já realizou pelo menos três pedidos de providência para que haja a manutenção da ponte. A ponte dos pescadores é uma luta nossa. Desde o ano passado, nós viemos pedindo para que faça uma ponte nova, porque isso aqui não é decente para as pessoas passarem aqui, principalmente no horário da noite. E agora a gente está pedindo socorro e até a ajuda da imprensa mesmo, para que esteja feita novamente essa ponte aqui. Não esperar que ocorra um acidente aqui. Isso aqui não é digno. As pessoas passam aqui de manhã e de noite para ir trabalhar. É muita gente que passa aqui e está completamente podre essa madeira aqui. Tem que fazer uma ponte nova. A Associação dos Moradores do Porto das Charqueadas, há pelo menos três anos, luta por uma nova estrutura que seja adequada ao local, que serve também como atracadouro de barcos. Parece que tem não um sapo enterrado, mas uma população de milhares de sapos. Essa demanda vem desde o governo de Cirquejada. A Associação dos Moradores do Porto das Charqueadas apresentou um projeto, um pré-projeto ao prefeito, inclusive se propondo a ajudar a custear a reconstrução e reforma da ponte. Tu acredita que até hoje não tem o projeto da ponte? Quando passou os primeiros seis meses, tu não foi capaz de apresentar o projeto até agora. Quando é que nós vamos conseguir construir essa ponte? Estamos chegando ao final do terceiro ano e até agora não temos o projeto da ponte. Nós falamos recentemente com a arquiteta Pâmela, ela teria avançado em alguns estudos, pelo que ela nos falou, a respeito da ponte. Mas efetivamente, se a ponte não for reerguida ou reformada, essa ponte vai ficar intransitável em muito pouco tempo. O prefeito Silvio Rafaelli afirma que há um projeto e que o mesmo deve ser apresentado à Associação em breve. Eu acredito que esteja bem adiantado, se não me engano, essa semana ou a semana que vem já vai estar pronto esse projeto. Então é um projeto que já vem de tempo, eu recebi também pedidos de providência da Câmara, mas já vinha sendo tratado isso. Porque ali, além de ser um ponto turístico, a gente julga que aquele pessoal da vila tem um atrativo, o pessoal vai comprar peixe, conhece às vezes a entrada de lá e não conhece aquela entrada, que talvez seja a melhor. O prefeito ainda afirmou que reparos na ponte agora podem ser um gasto desnecessário. Os reparos ali, tudo que tu fizer agora é gastar no vazio, né? Até, tu me falou, eu estive lá, deve fazer umas duas, três semanas atrás, né? Ainda dava para passar, mas enfim, até cabe, eu vou pedir para o Paulo dar uma olhadinha, mas tudo que tu gastar agora é gastar mal. Eu estou perto de fazer essa obra e eu acho que aí vai ficar definitivo. Nesta semana, nossa reportagem esteve no local à noite e constatou a falta de iluminação não em apenas um poste, mas sim em três postes da rua que está às escuras. Aqui é o final da rua Talibá-Wolf, a ponte com a entrada para os pescadores, e como dá para ver, os três postes estão com a luz aqui queimadas.